Eu sou mais ou menos assim Eu sou ciclonado, 12 mola, mó chavão Duas bloques na cintura, dois negros na contenção A nova moda da pracinha acelerou meu coração De gol, rebaixado, dois demais, tá patrão Eu sou ciclonado, 12 mola, mó chavão Duas bloques na cintura, dois negros na contenção A nova moda da pracinha acelerou meu coração De gol, rebaixado, dois dinóis, tá patrão Me passa de caldo, Jack no barril Me ar na canela, briga o fio a fio Nego, enjoado, despreza a cabeça, passou de triunfo e as partes no cio O moço na skunk pra fazer a marola O torro de 100, o perfume nas rodas De cima, o asfalto nas cenas, assalto o breque de pênis Só que fuga uma bola, da minha bala, bate lá na porta Rebola pra vir na cama, se joga, gata não se empolga A louca de marola, hoje tem santana, você senta e pra fora Vinha, bate lá no radinho, descendo a favela, fumando no brin Deixando pro alto, boceto e churrasco, e pra completá-la Tem que ter um pulos dela, fica curto, porque nós sempre foi encontrar o sistema Vem aqui no Nery, surfa na trajeta e nós já tocou de palco Tem balada verde, da roxa, tem escraque cristal MD daquele e do azul 20 é ciclone, quem somar não sonha, avisa pra ela E hoje é o que? Eu tô ciclonado, doze bola, mó chabão Duas gotas na cintura, dois negues na contenção Nova moda da praça, se acelerou meu coração De gol, se baixa, hoje nós se dá patrão Tá lá na camisa, olha meu jacaré O reino, sabota, bota, sai do pé As motos que o pai toca é um robô DMF8, mágica da coitão Vira viela pro morrer, voltei Vale de favela, os coxas Cabelo quadrado, risquinho de leite Ciclone, jujua, ela viu que eu passei Cabelo frio, avio, piso um monte mil Mantra que é minha banda, estivesse hostil Vão no baile das glasias, com baseado na mão Coloca na planta, só fumar skunk bonde Traficante, raul e ladrão Lança, 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 lança Lança, lança proibido, pretela Vem por parte que o lança gela Até ouvido, é que o moleque aqui da leste é tudo Profissão ferida, tira a dente, é chapa quente Só moleque envolvido Ficou na doze, mola, vó chabão Duas blanques na cintura, meu dedo e na potencial Nova moda da praça, acelerou meu coração De novo, debaixado, hoje nós a patrão Desce e sobe de meia, tá zero Ela pede, foi chamada, não Dá um caixinada, colorida Falei a minha parafá De grande, meto apaixonado Tem fonte de bandido mau Fá com ela, bota a mão na placa E comemoram fazer do sinal Black todo tatuado, a cara habituado, né? Uh! Só não deixem saber Onde dá que eu tô com a cadena sem caro de fogalhé E se não a bala hoje vai comer O amor foi tudo daquele que é puto de assuné Onde é dia de cobrança e quem deve já for ver Sua mante ela chega sem mudar em cada dia Desagredito a pavê Eu vejo uma bloca na bolsa da luz da cunhada E que lugar tem que não arrumar nada Ela é mulher de bandido treinada na alcance E eu passei canabens em cima Tiro o boato e lembro de fé Ela é jazz raja assim Bem e bem na cara dos grandes Falam tocar no meu triané Muito menos a minha de fé De la coxa da cabeça aos pés Viva viva vida louca é É que tome de milota zero Ela é a peste pela Marro Grau Dá um corte nega colorida De luz de água para a fauna Ser de gangue muito apaixonado Ser postura de bandido mau Vai fugir a lava da mão E comemorar pra alucinar É caralho pega A nele do peri pro mundo Salvador da rima É louca essa daí na batete do jogo Cai fleck só os fera malandragem É um tapa da cara Pula nas terra não é a família Tem que colocar Pula nas terra não é a vida E comemorar pra alucinar E comemorar pra quebra Eu moro na vida desse jeito Mas respeito nós é gueto Vive nos caminhos treinos Que de gente entra pro crime Que os coxa já era suspeito E que se foda brota aqui Sem aguentar tudo que eu vivi Imagina o que eu vi Os amigos que eu perdi Pra viver o tipo de coisa Que só sabe que é daqui E os mena cresce revoltado Contra o estado E depois a mídia passa Como se nós fosse errado Seu sistema é de safado Aperta pro meu lado Pronto que se foda Vai pro chão E passa os placas É fugado Nos bota Direiota Toca a rota Na casa do rai Na zona oeste Sempre é nós que toca Eu sou o meu que tá É É É Tá aí Tá aí Pra chegar pra matar tudo Assalto e sem falha Depois a fuga de Z4 Passou tudo na tena Fica suave Que quem tá é o sinometralha Especialista em assalto Inimigo do sistema Assalto Mesmo que você tire É cena de cinema Tá lembrado É só perdido Empate e paipanema Já que a vida é tipo um filme Que é o que vale a pena Minha coroa igual rainha Dinheiro não é mais problema 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 Mas será Só prejuízo E o sistema não rouba Entra as papas Já tá ligado É desse jeito Eu vou mandado improvisado Já tudo dominado Só 27 estados Já tá ligado Eu mando papo avançado Pra todos que é que nem eu Periferia que é favelado Esforçado Sou o brasileiro Que corre o dia inteiro Pra poder ter seu dinheiro Só acredita Quem corre atrás Só consegue Quem fica parado Nunca consegue Nada faz Cê tá ligado tio Sempre contando com o parceiro Fugindo do Steve Do solo brasileiro Não gosta da forma Que eu sou Porque eu sou maluqueiro Mas cê sabe Vem atrasar Eu que vou atrasar pra mim Caralho 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 É nóis caralho E aí Cês vão parar ou Continua pro mano É isso Eu se pidei de pivete Sou apaixonado Pela duas odas Primeiro já cê acorde Depois do bode Hoje a meota Também lembro das cocota Que nunca deu bola E esse jorge Sai da sola do meu jorge Se não cê vai levar posse Hoje o negro vai te picar no pouch Não, pera Vai pro albuche High-fetch Hoje eu tô de lacoche Porque eu cansei de guche Muita estrada Desentorquei Brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum ssa Meu amido Tá muito cerdão Meu amido Oi Eu aqui tô plantando Que tô recebendo Quero te dar Eu sei que não é Dop eye swore pra mim E aí E aí Que eu quase ouvi T Hard Tiro pro alto pros irmão que não tô aqui E se não for o que já não vai fazer ali Que logo a gente tá na quebrada pra se divertir E eu, dizem toca muito estrada né Tirei toda a carenagem, no pião eu vou pra mais fé Me to olha e fala, quem te viu e quem te peregui Ficou até um pouco gordinho, sorrindo com lentinho e dentinho Acho que a vida mudou sim Deixa que a mina de backwoods sair no teto do jeiro Pra ficar seguro com as coisas que eu não posso carregar a pedra Nunca me orgulhei dessa vida, mas minha foi ideia Vai ser que vou dar na linha, mas lá você não deve Nossa, é nóis